E aí galera, beleza? Martins aqui Ei, você aí que assiste todos os meus vídeos e não é meu inscrito Se inscreva aí embaixo agora, deixa o like e ativa as notificações Bora pro vídeo Ah, vamos nessa Hoje a chamada é de... Renan Bruna Marquezine Vitória Tom Roland, Homem-Aranha Murilo Eu não O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando todo em bar Ele tá botando a cheque no Stockholm É uma ciúme atrás da outra Ele já era, meu irmão O cara gasta 15 mil conto no PC Game pra descansar e dar uma desestressada Mas olha só o barulho que ele faz quando ele liga Mas já vai jogar de novo? Primeiro a gente quer saber qual é o perfume predileto Perfume predileto? O cangote da minha esposa Uou, meu, é só drobar Então Comum ou ativada? Pode ser comum Ativada Não, vamos de comum Ativada Ativada Comum Ativada Comum Ativada Eu não quero Ativada não comum Ativada Comum Ativada Ele não sabe seu telefone É que eu não tenho Ele não tem telefone Manda um corvo Boa noite Você vai pra onde? Trabalhar, tô tragado Não é seu nome? Alice Alice do que? Beirado Alice Beirado Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Eu quero tirar o RG, moça Desbotado Você quer? Bom Pode pegar Amor Oi Pega minha caixa de bombom, por favor Tá na mesa? Focolates? É Quer a caixa? É Obrigado Por favor, amor Estou refugada, né, Tiago? O que aconteceria se Alguém tivesse acesso A 100% de sua capacidade cerebral? Não? Obrigado, amor Que que é isso? É Presente do dia dos namorados? Sim É Obrigado O maluco é brabo Aqui, rapaziada, ó Hugo Lopes Postando fotinha Sushi Caralho Olha onde o bichão tá Aqui, ó Olha onde o bichão tá, rapaziada Olha onde o bichão tá Meitadinho Descansando Mentira E aí E aí Caralho Nossa Caralho Caralho A bacon Estric? Come on 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 Lua Santana Hate Parade Eu só quero seu bem Coisas que você pode dizer para o juiz no tribunal, mas não para a sua namorada Discordo É, realmente Não? Tá frio, né? Aham Mas aqui é minha moto, tá? Você vai vir a qualquer hora Pode vir Caso aqui é nossa Você namoraria com essa menina se você fosse solteiro? Não Fala a verdade, eu não vou brigar com você não Tá vacilado aqui Se eu falar vai ter problema Não vou brigar com você Tem certeza? Tenho Pegaria Não fale mais comigo não Essa menina é louca! É Gente, e eu que vim comprar minha aliança de casamento e quem tá vendendo é minha ex Vai morrer O que você acha disso, amor? Fala pra mim Ele deve estar morto essa hora Desculpe Meu Deus, hein? O que foi? Nada, pelo amor de Deus O que aconteceu? Homem não abre mais a porta do carro, né? Tá, eu me enfri como? Eu te perdoo Eu só não peço com você porque infelizmente você não é um peixe A gente faz amor e eu me sinto Tire o Vitor Chore então O que que tá fazendo? É o Vitor Ela quer chupir Como é que é o nome dela? A bomba foi tão forte que trouxe outros prejuízos Essa casa, por exemplo, ficou com um vidro quebrado Os moradores levaram um susto enorme com o barulho da bomba Muito grande Muito grande Meu pai que é surdo, pulou na c... Agora sobre falsos Dos amigos Vim aqui, tá? Vim aqui Me abraçava Batia nas costas Amigão Beleza, cara Se pega um gato desse Imagina um rato Cola rato Por apenas 10 reais Você cai a grito Seu mundo levado a sério Eu sou o melhor Maldição Eu, o grande Vegeta Estou tremendo de medo Fazer uma brincadeirinha de carnaval Você não pode falar vermelho Não posso falar vermelho É Se você falar vermelho Aí você tem que me dar um beijo Fechou? Qual que é a cor do céu? Vermelho O Cristiano Ronaldo Ele tá carregando shows, cara Ele tá carregando a família crazy O Cristiano Ronaldo tá carregando outra Agora aconteceu o seguinte O City não quis O Chelsea não quis O Bayern não quis O Real Madrid não quis O Barcelona não quis O clube sim O técnico não E o PSG também não quis A noite de um jeito De dia a de outro A noite de um jeito De dia a de outro Aaaaaaah 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 I was trying to hit and quit it But the mama's soul Jumped my mess around And got a dick Ah, o mundo vai apoiar Dormir em casa Ele tá a ver Eu volto em mim no dia E lá vai o cabrito Tentando atacar o homem Do nada um macaco Com roupa de presidiário Enchendo o saco Aí aparece um bicho ali Sei lá Que isso é um mico Dois suricatos Aí pasmem Do nada Tá o Simba Com a cara disso Aí começa a briga Volta o macaco Puxando o chifre do bode Aí como quem puxa Aí é de um jumento Eu falo pra eles Certo ou errada Eu tô certa É verdade Eu sou a mãe Eu sou a mãe Eu mando E acabou Eu quero te contar a verdade Lá vai Sou o Homem-Aranha Esquisito, né? É, quando eu pego um peixe agora É só um barulho Vocês não passam isso comigo não Eu me amo demais Não podem fazer isso comigo Eu comecei essa companhia Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Percebe que quem trai Na verdade é quem mais ama Por quê? Porque tá buscando algo Pra não sair da relação Isso é polêmico demais É Mas quem trai É quem mais ama Aqui tinha uma carne Pegou e a carne sumiu Será quem foi, meu Deus? Será quem foi? Não sei de nada Desapareceu do nada Obrigado, Ratatouille, mais uma vez Mas você é um cara de um coração bom Quem? Meu coração é mais ruim que eu Não Mas tá Eu não sei mesmo Você não tem maldade Você não tem maldade Eu? Sim Ah, Deus Maldade? Sim Mas que é mais ruim do mundo De quem eu? Não Conheça Energym Express Up Fitness A plataforma vibratória que simula a ação de caminhar Trotar e correr Para ativar a sua musculatura Ajudando a fortalecer e tonificar o corpo todo De que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você Dentro você vai ver Eu já tive E fiquei mais normal que o piloto Embaixo d'água eu fico praticamente 30 minutos sem respirar Eu comia galã quando era menino Sou ex-bruxo do Chico Trabalhei pra 68 empresas Fui de 28 seitas espíritas Dei de criança Entrando no espiritismo Com 10 anos já era pai de santo Andei esse Brasil todo Andei em 68 países Qual é a fórmula química do zinco? Não sei Eu vou embora Vou ter que fazer um desenho aqui e tal 100 reais Não, é um beijo É um beijo É um beijo Não, não, não Não adianta falar fora agora 100 reais é melhor Ô louco 100 reais é melhor Não, porque daí dá pra pegar 3 dessas Procurou Encontrou Pro Cristiano Sai todo mundo Paga ingresso de novo Alguém deixou uma Hilux num portão de garagem O dono da garagem tá aqui na porta pedindo pra ele tirar aquele que ia sair com o carro? Por favor, corta lá Té, se eu disse que é um tinto Futura é a cada segundo Como assim? Como assim? Fica aí, agora é um futuro O que que é o futuro? O que nós tava falando? Não, não, não Isso era passado Agora é o futuro, ó Não, não Futuro não é agora Você nunca consegue chegar no futuro Você sempre tá no presente Você pode falar rápido, não quer ver? Hã? O que você achou do cabelo dela? Achei lindo De verdade Ela falou que o tapete é da cor da cortina Eu não falei isso Que cortina? Na meta? Não Qual que é o que a gente gravou hoje? Que cortina? Eu entendi a referência Eu também Não tem cheiro Não sei se eu deveria estar pensando Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se acha Sobe, ela vai no chão sorrindo Solta, DJ, o beatzinho de band Eu tô passada, chocada Meu Deus Para minha nossa senhora Para minha nossa senhora O que você está fazendo, amém? Boa noite, zumbi dos jantares Cara, que loja da... O que é, velho? Você me chamou de zumbi dos jantares Boa noite, peso Álvares Cabral Fiquei muito feliz de saber Peso Álvares Cabral? Você me chamou de peso Álvares Cabral? Tá, você tá fora Boa amanteigado Batista Cara, eu acho que esse... Amanteigado Batista Boa noite, Katerine Teta Jones Cara O que é, velho? Você tá me tirando? Olha, quem me chamou de massa sensitiva Veja quem foi E tira pro chat Respect Ok, a teoria do Neymar Que o Neymar, pra mim, é o cara mais fiel do mundo Porque se você parar pra pensar Essa teoria é maravilhosa É o seguinte Você é casado Sim Ué, você não é um cara tão bonito Não Nem eu É verdade Nós, a gente tem quantas possibilidades de fazer merda aí? Três vezes no ano Sim É difícil O Neymar é quatro mil por dia Se ele trai uma vez por ano Estatisticamente Gente, ele falou não Três mil novecentos e noventa e nove pessoas num dia Mas ele é um santo Ele é um santo Acorda Acorda, cara Meu, acorda Ah, então o Wesley não vai passear Uma foi a história Tá brincando comigo Não, não, não vai fazer Amor, quando foi que você descobriu que eu te amava? Quando? É, quando? Eu vou contar Foi quando a gente tinha dois meses de namoro E eu tirei um Civic no meu nome Impossível Você aceitou eu tirar um Civic no seu nome Eu não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Aí foi aí que eu pensei Eu digo, rapaz Ela me ama Ela me ama porque nós tem dois meses que se conhece Ela já deixou eu tirar um carro no nome Duas palavras Parabéns Você, quando foi que você descobriu que eu amava você mesmo Assim de rocha Quanto pagou o Civic? Sabia que o Neymar fechou com o time Ara aí Por 450 milhões de reais por ano Tudo isso? Você achou ele o mercenário? Não, eu acho que ele tá certo Eu também Pagar mais, meu filho Cara, tem que ir mesmo Se a Globo te chamar, tu não vai não É bom? Seria bom É, eu tô indo trabalhando na firma ali, meu filho Se eu encontrar no meio do caminho Alguém que me dê 100 reais a mais Eu vou trabalhar com ele Não gostei Asmei Neymar, se você tiver precisando aí De alguém pra trabalhar com você aí Nasará B e quiser me levar Eu vou, tá bom? Vai me laga tudo Mas com certeza Eu vou te falar É melhor eu postar não Eu posto não, eu tô meio do pessoal lá Da firma lá E tal, dá pra olhar pra mim Arregou Quem tá com dificuldade de girar o flip, galera É uma questão de posicionamento do pé Vai variar também conforme o tamanho do seu pé O tamanho do shape que você usa Queima é você treinar o flipão andando Porque parada é bom Mas nem tanto, né, bicho? Porque se for pular uma escada parada É meio que impossível, né? É, galera Sinal você esforça esse flip aí Uma obra que vocês pediram bastante E é exatamente isso É o pé de flip E chuta o flip arqueando pra frente Uma senhora veio vindo na minha direção E disse Sandra Lindbergh me dá um abraço E eu disse Não O meu namorado que comprou Uma blusa que vem com mosquereiro Depois de muito tempo tido como chacota Pelo meus amigos Essa é a hora de eu mostrar a minha força Aham Eu me esqueci na voz Pega que essa aí é pedrada Você sabia que eu sou infartado? Seu velho Desculpe Papagaio preto aqui na mata de manchope Canta meu papagaio, canta Não, nada a ver Não, nada a ver O homem vai fazer o serviço dele aqui Cortar a energia E o dono da casa Tranquilo por dentro Como assim? Não entendi Ele só sai daí Quando ele botar a energia De volta pro homem Que maldade Você ficou comigo Só no Brasil mesmo Acertou? Miserável Acertou? Eu não tô te ouvindo não Eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo Faz o seguinte Sai e volta Ó Sai e volta Sai Calma aí Calma aí Calma aí Não 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 Achei que era pra sair e voltar Você parece burro Oi Mas é burro Vai partir com o cu Na perna esquerda Ele está parado Alô meus amigos E minhas amigas Amigo de caneta azul Não sei de nada Eu sou trabalhador Rapaz O cara casar com mulher ruim de leitura é problema É verdade Eu pedi uma quentinha Fui tomar banho E pedi a mulher para pegar Quando a quentinha chegou A mulher tirou da sacola Botou em cima da mesa E quando eu saí do banheiro A mulher pegou a tampa da quentinha Enfergou na minha cara Quem é Pamela? Quem é Pamela, seu miserável Rapaz Até explicar para a mulher Que o nome aí era Panela Ele deve estar morto Eu só tenho que agradecer Pela filha maravilhosa que eu tenho Você é amorosa Companheira Gosta de passar tempo Comigo e com sua mãe Ajuda nos serviços de casa Eu não sei nem sou casado E nem tenho filho, né? Esperto, né? Esperto Tamo junto Não esperto Tem gente que tem vontade Você não tem vontade de ter um filho Que escolher uma família Quem tem vontade de ter um filho É a mulher, né? No caso, né? Puta Calma, mas ela Ela não precisa da filha nossa Eu já tomou É um mito É um mito Tira as caras, tira as caras e pula De novo, irmão De novo, de novo Ai, meu Deus A praia do Arrombado É considerada uma das mais bonitas Do litoral do Piauí Ah, você não reside Corra, 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 corra Que viado, arruma um enxadão aí E, 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 e Corra aqui, esquece que a gente vai falar Que, que, que é pra nós Ah, não, gente Olha que bonitinho Mesmo obrigada Ele trouxe minha filha Desgraça Danilo, filha da mamãe A minha tapau é Pera aí Eu derrubei O garfo Que Bexiga é isso? Um demônio Vai pra onde? Da bora Quer dizer que o futebol É mais importante do que eu? Quantos anos você tem? 25 E o futebol? Uns 200 Não sei 1 a 0 pro futebol Alguma novela já parou o mundo Que nem a Copa do Mundo parou? Não 3 a 0 pro futebol Você já deu algum passo pra gol? Não 3 a 0 pro futebol Então quer dizer que você não me ama? 3 a 1 Daqui a pouco eu paro O maluco é bravo Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui pra falar sobre isso aí Que tomaram um chá de trombeta, hein, Boris Que isso, Boris? É um chá alucinógeno Eu já tive trombose Nada a ver, irmão E quem que é trombose? Eu gostaria de dar um beijo no meu irmão Dá um beijo nele Isso é beijo? É beijo Gente, irmão Ele é do Fluminense Eu sou da África Nós somos irmãos distantes Irmãos de sangue? De sangue Lá em São João Lá em São João Primeiro de te beijos Perdão Do continente africano Pô, eu sou tenteiro a 4 anos Eu tô a 24 Você nunca namorou na minha? Não Ah, porque você não quis? Porque você... Não, foi por opção Ah, entendi É um fracassando Lá vem ela Olha pra isso Eita, cara Muito bom Parabéns, seu cocô Obrigado Alguns momentos depois Como te amatou? De Rafael Rafael, como te amatou? Raul Minha rei Minha rei Minha rei Minha rei Salve 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 Eu quero que ele venha comprar um cordão de ouro pra mim aqui Você está com o namorado atualmente? Estou Manda um recado aí pra ele do que você quer ganhar Ô fulaninho de tal, que eu não posso dizer o nome porque ele é casado Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu E ainda durante a reportagem, a água começou a chegar no bairro A gente fica sem água sete dias, não tem condição da gente ficar sem água É verdade Sem água pra nada, nem pra lavar nada Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane E aí não tem condição, gente Só essa receita super fácil e gastando muito pouco Você vai precisar de uma pedra de gelo, vai dividir ela ao meio Aí depois você vai cortar ela em cubos e vai levar numa frigideira Até fazer as bolhas Depois que a água fazer a bolha, você coloca ali em uma outra frigideira Põe os cubos de gelo e leva ao forno Não tô entendendo nada Depois de 30 minutos, você tira do forno E agora você vai cortar pra servir E aí pra servir no prato, você pode tirar raspinhas do congelador E colocar por cima, olha só que saudável E muito barato Que delicinha Desculpe O pessoal fica perguntando Por que tem AA na tua moto O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade? Cerebral O miserável é um gênio Perimeter cultura, hein? Derrubar todas essas árvores do Parque Mirapuele Ajuda o maluco que tá doente! Sai de casa e cubi pra caralho! É 37 anos! Que bodybuilder! Você vai calar a boca ou não? Mas quem é esse senhor que tá fazendo scan? Eu na mão do que? Vai, Teia! Para o alto e avante, Teia! Vai! Sai demônio desse corpo! Sai demônio no corpo desse cachorro! Você vai achar porque ele é capaz! E você vai ver que ele é mais demais! Você vai pro chão! Nossa senhora! É que ele está vivo mesmo? Sim! Oh, ele está maluco! É que ele está maluco! Mas vai cair na porrada, eu não vou negar pra tu não! Mais um produto da... A igreosidade do cara, ó! Tem um parafuso pra conceitar o chinelo... O aluno mais fraco do cenário! Os bagulhinhos roscam! Sem instrução não entra não! Vem! 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 Velocidade 5 na dança do creme! Vem! 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 Ai o cara guarda dinheiro pra tomar uma Quando o cara vai pegar... Final de semana... Olha! O satanás do rádio comeu o diabo do dinheiro! Não! E agora quem vai aceitar essa peste Não enfia na goela! Já era. Bom dia. Alô. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ireniza, eu falei meu nome da Claro, por gentileza, Hélio de Araújo. Eu era o Hélio de Araújo, agora meu nome é Jorge Alex. Entendi. Eu mudei de nome, porque esse nome aí já tava todo cagado, no CTF tava todo... Não dava pra comprar mais nada, aí eu mudei de nome. Meu nome agora é Jorge Alex. Ih, o da Hélio! No CTF é outro, mudei tudo, entendeu? Certo, os equipamentos. Aí vocês tem que procurar, aí vocês tem que procurar com o caso do Hélio, né? Entendeu? E no caso, o senhor, porque o senhor era ele. Não, mas eu era ele, agora eu não respondo mais por ele, não. Sim, trocou o nome, não os equipamentos. É, mas aí só com ele, esse negócio é só com ele, entendeu? Aí como eu digo que já era... Não, no caso eu era ele, agora não sou mais, não tem mais negócio de equipamento, entendeu? Então o senhor trocou o nome, não de pessoa. Mas aí se eu troquei de nome, de tudo que tá no meu nome, eu respondo por isso. Mas não tá no meu nome, não respondo mais não, entendeu? Entendo, sim. Mas assim, o senhor trocou de nome, não de pessoa. Você não conhece isso? É só falar, não conheço. Você não conhece? Não, era eu, cara. Era eu, mas agora não sou mais, então não adianta. Ladrãozinho safado, né? É, é ladrão mesmo, safado mesmo. Vai irmão, quero ver. Tem os dois, dois. Vai irmão, faz o nome. Eu só queria curtir do jeito adolescente. Quer dizer, ir a uma festa. As festas eram mais ou menos assim. Mas com o tempo ficaram assim. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Essa vai ser a minha melhor ficarice. TROLEI! TROLEI! HAHAHAHA! O papai chegou! O papai chegou! Peguei a minha mão! Misericórdia! Chupa a cabeça da minha... Olha a língua! Galera, eu posso explicar o que estava arrumando? Não, 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 não. E vou resumir com duas palavras. Eu sou uma foca aqui. Vai, cabeça de lâmpada! Que eu vou... O que você está procurando? A Chiquinha. A Chiquinha! Ela não pode sair. Está na cama com 39. Calma. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Amor, sabe por que mulher é grávida? Nunca termina a piada? Não, por quê? Por que, Letícia? Ih, rapaz. Fala logo. Não, pode grata. Estou grata, amor. Que graça do que? Ele para de graça. Os três estão positivos. Como assim três? É trig... Sumiu! Olha a pedra! Ah, acharam que ia quebrar a ponta, né? Quase que ca... Nome com G. Jonas. Idiota! Ah, peraí. Quem é você? Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Mata onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. Vai quebrar, mãe. Seis horas e meia depois. Conjector não dá entrevista, mas ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros, Michael. Sopa de macaco. Luleica! Cadê a p*** do meu café, Lule... Nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma. Olha o carro do Danone, hein? Jesus, ave-maria cheio de graça. Seide. Qual é o oceano que vai no Brasil? Alagoas. Alagoas. Não entendi esse final. Qual foi, mena? Tá p***? Ó, moça, para que tá batendo em minha p*** de maê! Você para, meu irmão, você para! Uai, Vinícius, onde você tava? Uai, tava ali tirando o leite das vacas. Por quê? Uai, mas ali só tem boi. Eu achei que você fosse fêmea! Filma eu, Alec! Tá pegando eu? Você não tá filmando minha cabeça, Alec? Filma, você não tá aparecendo eu, Alec? Seu madruga está? Não sei. Está ou não está? Não sei. Obrigado. Os caras estão me tirando. O que foi? Mangadeira com sal. Mangadeira com sal. A senhora, tia, namorando, eu faço uma pessoa feliz, solteira, eu faço várias. Tá repreendido, menina, vai pra lá, espírito de patrícia. O espírito de patrícia. Ô, na moral, hein? Tu tem vergonha de ficar com mulher feia? Oxi, e pra que eu tenho vergonha? Quem é feia é ela. Mas eu não. No invés da criminalidade diminuir, quem diminui é a polícia. Tá ruim pra nós amazonenses, não tem segurança. O que que não tem segurança aqui? Não tem, olha o teu tamanho, meu irmão. E o tamanho de quê? Tu quer que eu tome esse seu celular? O rapaz não pega na carreira. As aventuras dos sete anões. Oi, Lorena. Oi. Pera, deixa eu botar um filtro. Tá muito difícil a minha situação. Não dá pra botar aqui. Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho, meu! Batom? Isso é batom? Isso não pra ser batom, não, é? Fotossíntese, o que é fotossíntese? Fotossíntese? Chuta, chuta. O que é fotossíntese? Chuta. Um aplicativo de fotossíntese. Acerta. Você tá bem? Ai, Jesus. Sim, sim, sim. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê como que não vai gastar nada se tem que comprar batata o cara é verdade moleque que piada horrível cara isso é pra você eu peguei no quintal prédio de casa roubando as minhas flores fila da puta eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar tá ficando doido isso só porque eu tava testando ele o que é isso aô o que que tá acontecendo por aí tá com a cara meio inchada animal animal vaca não tem manchas animal em manchas tigre não animal tem manchas nota de 50 reais tem girafa girafa é que burro da zero pra ele sair para trás tudo bem tu vai deixar só a toalha molhada essa vai ser a minha melhor viagem 6 horas e meia depois Nossa senhora Aí de noite a gente vai dormir e tá foda O maluco é brabo Pela tarde o seu ser pra pescar Quando retornou pela parte da noite O senhor adentrou aí na residência, foi dar um cheiro nela Já encontrou ela com outro cidadão Ainda comi o peixe que eu pegava Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Fazer a segurança da casa assim é mole Aí entra um bandido, alguém O cachorro tá dormindo Ó, vai tomar o teu Pai, maluco Pai, pai, pai Muito bom, parabéns, seu cocô Obrigado Não, cê é burro, cara Que loucura Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia Que que cê acha? Eu acho que ele puxou o pai Aaaaaaah 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 Não gostei Que isso Asmei Aaaaaah A gente breve Vamos sair dessa aí Se Deus quiser Pegar os amigos, colegas, famílias Estiverem com a gente Eu não suporto mais Acompanhou essa trajetória nossa aí Eu guardo, eu não sou gargato Porque eu não sou delinquedo Minha tropa, eu tô mais malandão aqui Eu pergunto a ele se ele consegue pegar minhas bolas Eu pergunto a ele se ele consegue pegar minhas bolas Yes Aeeeeee E outros goleiros não pegam não, né? Quando tu quieras, quando tu quiseres Ihh, rapaz Aaaaaah 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 E a rapaziada comando o outro Qual que é a fita, caramelo? Ah não, tio Qual que é a fita, jão? Aaaaaah 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 Quem não sabe o que que é o Turete Até vão começar a... Aaaaaah 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 Moço, cê tira a mão de mim, meu irmão Para, moço Para, que desgraçado Rapazi, deixa de ignorância, rapazi Vai tomar no c... Fiz uma... Aaaaaah Filha, rapazi Aaaaaah Veijote beijar, né? Ai, eu beijei ele, do nada Toho tá atingando? Toho que Jagат Aaaaah Aaaah Toho, tóoo, ahhh Pst, 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 tale Vambora Para de falar de tu é minha namoro o miserável é um jeito usando esse aparelho aqui que quer um hidrofone microfone pra água galera se já tinham visto antes um pé de maçã olha só que linda essa aqui será que é boa comendo do pé assim que nojo eu posso ver o status no whatsapp não quero saber por que você tá entendendo eu posso tu mulher rebobou e morrer eu caí flamenguista do coração né não cai fala o nome de três jogadores acertou miserável quem está brincando comigo e a vó sempre dizia né que quando a pessoa de consegue descascar a laranja inteira sem quebrar é porque ela está preparada para casar é um sinal eu tenho só quatro anos todo dia crescendo xerezão uma eternidade depois eu agora sou o último maior posso fazer o que eu quiser igualzinho vem onde será que ele tá ali faço nem ideia onde será que ele tá onde será que fica em pé fica em pé coloca a mão para trás o miserável baiano a mais fulano é feio para você gente sinceramente você já pararam para pensar que o que faz a gente se apaixonar por alguém não é vocês pedir lanche não dorme não fica bagulho ficar louco o que é isso rapaz que calma mas você está impossível tá em choque ligar para o batman não foram é papapapá papapá papapá oxe olha vó 30 reais repara caiu amei o que vai pra cá oxe minha boca é a boca está fechada eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão velho trabalho mãe mas nós a até aí eu vou lidar ela e seu pai não tá não apa houve ele parou você parece burro Vê se tá ligado Tá, não, tá Tá na metade Tá com mau contato Demência Valendo Feitiço Ocicidile, T, I, F, Feitiço Epiderme M, R, D, I, P, Epiderme O N, E, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, S, T, A, N, I, O, U O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Meduim Se você não entendeu, nem eu também Sim, gente Os melhores vêm com surpresa E eu nem falo qual Um cavalo de três pernas Eu adoro Ai, o tubinho Eu liguei aqui Ele não acende nada Também já apertei aqui, não acende nada Ele só acende aqui até mesmo, tá vendo? E o que atrás, esses rabos são esses Ele não tá funcionando É um CPU Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível É o que parece Vocês acreditam que, tipo, quando o gato olha fixo assim pra alguma coisa Quer dizer que tem alguma coisa a ver com o espírito Ou sei lá Não Porque, meu, eles já estão há um bom tempo assim Então, tipo Um demônio Ele não é possível 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 Três perguntas, você vai mais três Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa Depois de noventa Cem Noventa e um Agora eu te pergunto Pensa de uma palavra aí pequena e fala O que é palavra? Caio Soleta ela C-A-I Não, ela é L-A Agora eu te digo O planeta tem sistema de rotação e translação Eu tô botando a mão em você agora? Não Tô sim É um fracassante Eu sou poeta e não aprendi a amar Lagartixa com câimbra Ai, 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 ai Tem dez reais aí? Sim Bota aí na mesa Vamos apostar Vamos ganhar dinheiro Tu botou dez Eu botei dez Por enquanto tá tudo tranquilo Tu tinha dez reais Agora aqui, ó Eu coloquei dez Eu vou te dar quinze Tu ganhou cinco reais Eu vou pegar os vinte Também ganhei cinco reais Ganhamos dinheiro Nem eu também O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral O miserável é um gênio Eu quero mandar um beijo Eu quero mandar um beijo pro amor da minha vida Ela tá lá em casa Um beijo, Vitória, eu te amo Não tem mulher aqui Aqui tem muita, mas eu só gosto dela Você acha minha atriz bonita? Vem nessa pegada junto com essa fogueira aqui na cara Não, só minha mulher é bonita O maluco é brabo Cabela Ele não achou você bonita É eu Fica a pergunta aí mesmo pra gente Achei não bonito Como é seu nome? Bruna Você acha ele bonito? Bastante Vitória, eu te amo Acertar essa garrafa lá dentro do carretidor Dez Dez reais Quero ver Se tu acertar é porque tu não tá bêbado Ah não, olha só Quero ver, mano Acerta lá dentro do carretidor Tá aberto, tá aberto Vai, taca lá rapidão Ele, uma máquina Uma besta enjaulada Ó, experimenta um Dorito WhatsApp E aí? Não, não, não Tem gol de... Fala pros jovens aí Manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil Aqui na câmera Jorge Fala pros jovens aí Jorge Tô te ouvindo, tá me ouvindo aí, Flaviano? Não, não tô te ouvindo Mas como é que tá me respondendo? Ah, é Tô com fome Eu preciso de comer, pô Tô olhando aí, ó Tô olhando aí, ó Charado corte Pra deixar na régua, rapaziadinha Ó o homem Vira aí, que você tem aí Você é maluco, Everton? Não é assim, não Código 546 Prova em três passos que você não é feia Você só tá mal iluminada, tá bom? Tá vendo essa luz que eu tô usando? Ela não me deixa dar um bonito assim Ela não me favorece É, realmente Agora, olha só isso daqui Essa luz, ela é perfe... Acabou de cair na pegadinha do Mario Games E barragens com o Comandante Hamilton Pois não, Comandante Hamilton Da Atena, os marginais estão fugindo da polícia da Atena Agora não tem jeito Olha que coisa impressionante Os bandidos continuam em fuga Que barbaridade Que coisa impressionante Desejaria ter um homem igual a mim Almoleoso Preto, por conta do CV da moda? Um mil Mil reais Você dá a conta da moda? Tô dois e quinhentos Aí, por que você não dá uns mil? Porque eu não quero Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula O que você tá fazendo aqui, rapaz? Você não era nem nascido quando esse time tava jogando Eu não tô nem aí, é bonitinho Tomando solzinho Saindo Fica pretinho O barco fora só vai na quadrada Muito bom, parabéns Olha aí, ó Tomador de coca original Abre assim, hein, ó O maluco é bravo De novo, mano? Ó, Léo, deve ter um cara de moto aí te chamando Derruma aí, gatinha Que eu vou te buscar de elitátero Ah, minha amiga Paula Tejão Quê? Minha amiga Paula Tejão Bem com você? Desenho muita coisa boa pra você, minha amiga Paula Tejão Coisa boa Ah, você não resiste Salomão Fala, mamãe Mãe 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 Ditado popular que diz Não dê um peixe, né Ensine a pescar Eu quero saber de vocês Quem é que vai me dar vaga Complicou Eu nunca pensei em imaginar Que os saiyajins teriam queda de cabelos Nem eu também Quando foi que você arrumou essas entradas pra careca? Não diga besteiras Isso é de tanto treinamento Aham, sim Então adquiri essas entradas pra careca Quê? Eu não vou julgar você Entrada pra careca? Lá ele Lá ele Sai fora Sai fora, né? Dois mais dois é quanto? Cinco Acertou Sabe quanto é dois mais dois? Ó É quatro Que nojo Meu irmão é calvo pra car... Ah, mas tu tá bem, pô Cabelo ruim dura mais O meu é fino, mano O meu é liso O meu ou o seu? Que ruim O seu O meu tá aqui É velho, o seu tá aí Pode isso, Arnaldo Adriana mostra a receita Recebeu a prescrição para controle de obesidade Cadialina O nome até parece de um medicamento Realmente Mas não passa de uma invenção do médico Ué Onde é que eu posso encontrar? Aí ele falou Você vai no ferreiro Comprar sete cadeados E bota um na sua boca Na sua geladeira No seu freezer No seu armário No congelador E na copa Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara Deveria comer muito peixe Porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? É tudo isso O Kiko precisa comer uma baleia por dia No baile nós é mídia No baile os menos a farola Pianca o balão É o código 546 Ai, 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 ai Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? Eu costumava dizer que vivia só um momento Espera, espera, espera Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ Então anda logo, o som na caixa Fazia o que quando era mais nova? Eu preengava Eu sou safadão Nossa Eu não vou voltar hoje Eu não entendi, mas tô compreendendo Se eu tampar esse lado, eu tô bem sério Um demônio Eu não Ai, saca a mãe pra ver se Kiko A primeira vez que você ouve uma palavra tão aleatória Sendo gritada muito alto na janela Azulejo Ai, aqui é o Brasil Ah, esse cara deve ser doido Tá sem fôlego Tá sem fôlego Quero saber se vocês comem rato Quê? É porque todas são gatas Se vocês comem rato Ah, que nojo Ó, vai tomar o teu Está doendo Estou sofrendo Eu, eu entendi a referência Eu também Cidade Feira de Santana é o diabo Uma nota de 420 já saiu aqui em Feira de Santana, viu? E o diabo não é força não, ó Ó pra isso Nossa, a gente inventa cada coisa E aqui tá começando a dar uma gara... 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 Garaodinho Ai, é... Deixa eu ver Um pouquinho Não dei quando de falar Burro! Aê, babinha Claro Claro, que não queria Dá logo pra escutar o barulho Burdinha! Aita! Nossa, louca rosquinha! Ratatouille O Lucas veio tentar retirar o carro dele apreendido Cê achou que o som, por exemplo, tava mesmo perturbador? Não, tava... Achei de boa o som Som ambiente mesmo Mas se um dia você me merda Tá brinjado Ô, na moral, hein? São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado Olha a língua Cês me desculpem, mas ele pipocou Ele é um bananão Você que viu o negócio aqui? Nem eu também se tem aqui Se você não entendeu Nem eu também A, B, E, L, J, H, 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 E, A, A O que que é isso aqui? Mais bom Aqui tem coragem Vou te falando Tuas velhas tá na porrada Eu não vou arregar pra tu não O maluco é bravo E a Master aqui, ó Enganando ladrão Cara, olha, acha que o pneu é ruim Pneu zero Dá like É sério, dá like, por favor Pessoal, não se esquece de me seguir lá no Instagram Vai tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado E isso é tudo pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Sopa, sopa de macacos. Sim, sopa de macacos. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.